Eu quero ouvir Toma minha vida agora e diz pra mim Se sou eu mesmo, nem eu mesmo me reconheço Isso mais Eu tô ligado no groove Eu não vou ficar calado, mas vou tentar me coagir Então diga quem é você, como você se desce Paga pra ver, não vê se acontece, se acontece Você não vai falar que eu não te avisei Morreu o homem Velho Mas eu tô feliz Novo Tá deu Eu queria tanto Queria tanto conseguir Perdi o seu caminho de extração Fiz coisas das quais eu me arrependi Do bem eu Me faz sentir como a primeira vez Meu Deus, como ele faz Abre a janela, o céu Chubeu e abençoou O quê? E tem-fei Abre a janela Abre a janela O que? Bás kennt Aplausos